Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar de um chapéu A gente vai ir nesse lugar que nem sei o que eu Mas antes desse eu acho que é o bar O que é isso que eu acho que é? A gente vai dar de um chapéu Eu acho que é o barco É um chapéu Eu acho que é o barco Eu acho que é o barco Você foi muito rápida Papai foi lá em cima da tua irmã Que isso! Você teve coragem, Lolo! Não tô acreditando Na xícara não, na folha Esse você consegue rodar direitinho É escuro? Mas é muito perigoso, filha E você falou desse, é muito perigoso Tem balanço Tão a branca E olhaercita Tem balanço Tem balanço A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Eu vou contar que você ficou com medo de entrar aqui em cima, depois que você perdeu o medo, né? Quase que você voltou, não foi? Quase que você foi voltando, não foi? Olha, estou pintando o babizum queijo. O que é o bumbum? Pintou o bumbum do babizum? Olha, onde é o babizum? Praticamente seis meninos que viram no novembro. Então, que é bom, né? No máximo que eu posso fazer é tipo... Esse aí é o formigueiro, é o formigueiro, a casinha das formigas. Quanto assim? Tem formiga de verdade aí, tá? Vocês estão descobrindo todas. Olha como que é lá dentro da casinha deles. Olha lá no painel. Tem aquela comida toda lá. Peraí, eu vou na cozinha deles. É, já foi. E onde fica a sua irmã? Você perdeu a sua irmã? Vamos lá. Vamos lá.